Mesmo com o conflito, as pessoas continuam chegando ao campo. Na semana passada chegaram 15 mil pessoas. A grande maioria, 90%, eram crianças e mulheres. A ONI e os seus parceiros estão a aumentar os serviços e a assistência, mas permanecem grandes faltas de abrigo, água, saneamento e saúde. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, está a oferecer serviços de nutrição, consultas médicas, vacinações e encaminhamentos para hospitais. Mais de 450 latrinas foram instaladas, mas as necessidades de saneamento permanecem críticas. Todos os dias, esta ajuda chega a cerca de 17 mil pessoas. Da ONU News em Nova Iorque, Alexandre Soares. A grande maioria de 19 mil pessoas. A Sispo A Sip Obrigado.